A Prefeitura de Itatiba realizou na tarde desta terça-feira o lançamento da Casa da Juventude Antônio Augusto de Castro Júnior, o Castrinho, construída no bairro Terra Nova. Um novo espaço de atividades para o público infanto-juvenil do município. O evento contou ainda com a apresentação de dança, poesia e música de alunos entre o sexto e nono ano das escolas municipais Eliette Sanfis Fususi e Guilomar Almeida Cerbello. A Prefeitura de Itatiba